Os abusos dentro de uma cidade. Esse prédio aí já faz anos, está nessas condições. Qualquer hora vai desabar, cair em cima de alguém. Esmadeirano e velho. Já não tem mais a função que tinha na origem. Quem seriam os responsáveis por isso? A prefeitura precisa agir com rigor. Porque do contrário, infelizmente, talvez em algum momento para frente, a gente veja no noticiário a história de mais um acidente que poderia ter sido agitado. Nós temos que agir antes e não depois que as tragédias aconteçam.